Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuva, nem uma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as comissões para ser uma noite especial, muito especial, e por isso vamos lá ver que tal o copo. Este é, como podemos ver, o estádio José Alvalade, a casa moderna e bem encheada do Sporting, inaugurada em 2003. Cada jogo em casa é uma verdadeira festa. E temos os primeiros toques deste jogo. Saravia Passa um bonito Passa, muito perigoso De Bruyne foi mais forte que o adversário. Stones Márez Grande técnica Márez Procura espaço para tirar o cruzamento Márez Cruze Vai dizer que sim Essa é a sua guardaria que se agradece Mateus 10 Tenta abrir uma brecha na defesa Recebeu a bola De Bruyne Bernardo Silva A oportunidade Foi uma boa defesa Rodri teve um avançar bem grande neste lance É uma excelente defesa De Bruyne com um passe curto Sterling Foi por mil entros É uma bola que passa muito perto da baliza Colocou muito bem o remate Podia ter feito o golo E agora É um avançar muito importante E aí Termina Tudo a zero. Passe direto para a linha mais avançada. E a bola vai para dentro. Bernardo Silva. Debreu. Rodrigo. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Abre no flanco. O defesa foi ali por um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um bom sonho se conseguisse levar a bola até às gredas. Fodan. Fodan. Bernardo Silva. A ação de atividade não utilizava demasiado a força. Laporte. Leu Boiland se interceptou. Debreu. Stones. Caminhamos a passos largos para o intervalo e continua tudo como no início. Vai tentar receber a bola no espaço. Esta jogada tinha a aura do perigo. Mas acaba com uma boa intercessão. Rodrigo. João Palinha. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Maris. Maris. Ele cruza. Crucial esta defesa do guarda-redes. E rechaça aquela bola. Vai tentar o golo. E o barco trafita para o fim da primeira parte. Os jogadores saem para um parecido descanso. O Manchester City leva o Nuno para o intervalo. Jogo muito morno. As equipas estão muito encaixadas. Começou a segunda parte. O Manchester City pode queixar-se do resultado. Tem feito tudo para chegar ao gol. Diminou os primeiros 45 minutos. Eu penso que o gol vai aparecer. E já recuperaram a posse de bola. Sterling. Procura alguém mais adiante. Bernardo Silva. Tenta isolar o colega. Laporte fez um bom corte de carrinho. Stones. Debrunho. Passe longo lá para a frente. Foden. Atira para trás. Chega a Sterling. Lance Foden. Nuno Santos. João Palinha. 0 a 0 e não parece que vai mudar. Coates. 15 minutos na segunda parte. E parece que não há maneira de fazer mexer o marcador desta partida. Joga a rasteiro para as costas das defesas. Corte magistral. Salvou a equipa. Coates. Alivio para o longe. Debrunho. Bola longa para encontrar a desmarcação. E sai um passo longo lá para a frente. E tenta jogar comprido. Ruben Dias. Ruben Dias. Rodrigo. Rodrigo. Procura distribuir. O majestuocito. Circula muito bem a bola. Mas falta um pouco mais de intensidade. Movimentos de ruptura nas costas da defesa. Lança interrompido. O árbitro a sinala falta. Bernardo Silva está na mira do árbitro a partir de agora. Atitude pedagógica do árbitro, mas da próxima vez, sécretor. Stones. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Boates procura distribuir mais na frente. Stones. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Recebe a bola e pode criar perigo. O Manchester City está a perder eficácia nos passos. Tem de corrigir rapidamente. Slimani pode criar perigo. Aproveita o flanco. Consegue ganhar terreno pela direita. A bola até parecia mais redonda. É a derradeira oportunidade de chegarem ao golo. O árbitro já consultou o relógio. Gabriel Jesus. Marris. Tenta abrir uma brecha na defesa. Debrunho. Arremate poderoso na passada. Debrunho. Não esteve à espera da autorização para o de uma volta. Esse. Não há determinada partida. As defesas estiveram muito bem ao longo do jogo. Não dando qualquer espaço. No qual por que os dois guarda-reiros estejam muito satisfeitos com a prestação das suas defesas. Este encontro merece um documentário. Um documentário à série, Luiz. Boa noite. Obrigado.